Nós estamos aqui em Engaci pela segunda vez Fazendo a abertura aqui da segunda edição de Carvalgada Carvalgada dos Namorados, uma Carvalgada que vem se destacando A organização do nosso grande amigo aí É o Tiago Rocha Junto com o seu pai Junto com a Prefeitura Municipal daqui de Engaci Prefeito Petrúcio Barbosa Olha aí, água para os cavalos, viu pessoal? Olha, é muito importante sempre ter água para os animais Como eu costumo falar Apoio aí da Prefeitura Prefeitura aqui Municipal de Engaci Prefeito Petrúcio Barbosa Presente aqui nessa Carvalgada O que é muito importante pessoal hoje É a presença da Prefeitura, viu? Olha aí, ó Prefeitura de Engaci Sempre apoiando as cavalgadas Essa cultura maravilhosa Professor Oliveira Presidente da Câmara Vereadores É isso aí Essa daqui é a ganhadora Do sorteio que teve, não é isso Tiago? Isso, sorteio Um reto de um ex Com uma camisa e uma bota Dom Diego É isso aí Amém Aí o cliente comprou Quando comprou a camisa Já passou a ser É A concorrer, né? Exato E o prêmio está aqui em entrega Vocês são de qual região? São de Poço da Abelha Coitete Noia Coitete Noia O homem, ele fala, ele cumpre É isso aí Falou e cumpriu Valeu, isso aí É, os fogos vão chegando na vaqueirama aí Marcando presença Nessa segunda edição de cavalgada Aqui no ginásio De esporte Aqui no centro De Engaci Grande abraço ao poeta Zé de Almeida A voz dele aí Sempre É uma voz inconfundível A ponta já deixei botar na minha mão E eu fazendo a entrevista Abraçando o repetista Veterano, seu teão Chega, pujão Ferreira do Gado E Cassiano aí Os abelhadores aí Prata Da casa Pessoal Abelha Abelha Direto Abelha Direto Direto Menos Dizem Você O meu coração Vai ficar vazio Não tem cobertor Que impara o frio Dessa nuvem fria Que traz solidão Com você O meu coração Fica preenchido Nosso quarto frio Se torna aquecido Não tem mais problemas No meu coração Nesse mundo Não existe mundo Sem você por perto Nós dois juntos Temos tudo pra dar certo Pra curtir a vida E viver feliz Sem você Eu sou nessa vida Metade de nada O rio sem água A barca furada Sou aquela árvore Que não tem raiz Sem você O meu coração Vai ficar vazio Não tem cobertor Que impara o frio Dessa nuvem fria Que traz solidão Com você O meu coração Fica preenchido Nosso quarto frio Se torna aquecido Não tem mais problemas No meu coração O meu coração É verdadeiro Na câmera Se destacando Com seus projetos Maneiro E o meu repito Show Vou mandar pro professor Meu professor Oliveira Um abraço aí Pra esses guerreiros Que estão aqui Também apoiando Essa cavalgada Prefeito de Gassi Secretária aí Manuela Secretária de Saúde Junto com esses guerreiros Aqui Apoiando essa cavalgada Essa cultura maravilhosa É isso que eu falo Tem que ter a prefeitura Não adianta Vocês podem falar O que vocês quiserem Tem que ter a prefeitura Entendeu? Eu não A Redupec tem que ter a prefeitura Tem que ter esse incentivo cultural Porque a prefeitura participando É caminhão-pipa É ambulância É tenda Entendeu? É um suporte que Indispensável Vem chegando agora A equipe aí É Pegada de vaqueiro Lá de Itacoarana Vou estar gravando aí Mostrando pra vocês O caminhão que acaba de chegar aí Com os cavalos Olha aí a galera aí Acaba de chegar aí Equipe pegada de vaqueiro Cuida E aí Olha os meninos aí Olha o Alex aí Chama É desse modelo Tá Acacoarana Marcando presença aqui Nessa festa O vaqueiro é uma velha diferente Cuida, cuida Olha aí a galera aí Chegar agora Vamos embarcar os cavalos Grande abraço a todos Da Acesa Acesa Pra quem não conhece Pessoal É São organizadores de cavalgada aí Acesa Ela tem uma Um aras Ali Ali em Arapiraca Próximo ao BPRV Na Canafíspa Precisamente Lá onde eles tem Cavalos também de raça Pra vender Cavalo em alto estilo Lá o pessoal aí Doutor Sérgio Murilo Um grande abraço Um abraço a Cláudia Um abraço ao Marcelo Mezenga Um abraço A todos O Diogo E a todos aqueles Que faz parte da Acesa Acesa É a associação De criadores de cavalos De cela De Arapiraca Onde faz também A organização De grandes cavalgadas A cavalgada Na Sérgio Bonconselho Aquela cavalgada Que dura dois dias Vindo de Vindo de Bomconselho Com destino Arapiraca Viu É isso aí O motorista tá ali Que tá sempre com a gente Casa do Casa Do Trator E Palmeira Trator Que é um dos também Que tá sempre com a gente aí Os patrocínio aí Nosso Olha Olha aí Chama na bota E o Dré vai descendo Palmeira Trator Na hora que você comprar Seu implemento agrícola E comprar o seu trator Dá um pulinho lá Em Palmeira Trator E esse faz a diferença Em Arapiraca Onde tem preço Qualidade Viu E rapidez na entrega Viu É o nosso amigo Joinha O meu abraço Para o Luciano O mecânico dele E um abraço A todos Faz parte Da Do grupo Palmeira Trator E Casa do Trator Aí vem de uma Chegada da comitiva Vídeo 2 Percursos da Cavalgada E vídeo 3 Que é o Piseiro Viu É isso aí Então a equipe Vai chegando aí Aos poucos Minha galera Tá pronta e preparada Viu É isso aí Olha aí É Aos poucos Vai chegando A Vaquerama aí Essa cidade Maravilhosa Cidade de Gacia Cidade pequena Bem acolhedora Onde os vaqueiros Vai chegando Em grupo Grupo de vaqueiros Tudo jóia Vem muita gente Daqui da região Também vem gente De fora Taquarana Coitado Noia Vem gente De toda Todas As cidades Vizinhas aqui Viu É isso aí Palmeira dos Índios O pessoal da Arapiraca Também vem Marcando presença Aqui Viu Eita O inverno Tá chegando E uma coisa Que a gente Só Pensa na hora Que acontece Ou na hora Que tá acontecendo Sabe o que? Calhas E dicas Aí eu indico Sabe quem? O Alisson Da Multicalhas Lá em Arapiraca O Alisson Tá pronto Pra atender vocês Com a equipe De plantão Pontualidade E qualidade No produto Viu E atenção Que ele dá É demais O Alisson Da Multicalhas Calhas Pingadeiras Bicas Rufos E muito mais Viu Multicalhas É com o Alisson Entra em contato Com a gente Que eu passo Contato direto Pra vocês Olha aí Nosso amigo Caique De Feira Grande Vem pra cá Pra essa cavalgada E aí Caique Tudo jóia? Tudo jóia? Beleza É um plato De um cavalo Nosso amigo Nosso amigo É o Diego Rocha Isso Vieram Dois cavalos Dois cavalos Na equipe Equipe De Feira Grande Um abraço Aí Viu E aos poucos Vai chegando A raqueira Viu Presta Grande Presta pra mais De 400 cavalos Aí Viu A raqueira Viu A raqueira E tudo isso Nós erramos Do meu pai Desde pequeno Eu não tiro a garacão É bom Se tu Mas seu rapido É bom E serão Eu tô no meio A raqueira Tô disputando Sempre o primeiro lugar Tô disputando Sempre o primeiro lugar Mas se o verdade Todo jeito é relato Tem um isca Olha o pessoal aí De Coité das Pinhas Aqui região de Ingaci Veio pra cá Marcar presença aí O pessoal De La Piraca Também Junto e misturado Olha o vaqueiro aí Desenrolado Beleza Canal do sertão Beleza o sertão aí Vem com a tropa Vem com a tropa aí A galera Vacando presença A vaqueirinha É isso aí É o cigano Cigano Tamo junto Obrigado É isso aí Tô aqui com o Rodrigo Campello Um dos organizadores De cavalgada De Palmeira dos Índios Tudo bem Rodrigo? Tudo bem Cícero Hoje domingo Dia 11 de junho Estamos aqui na cidade de Ingaci Prestigiando a segunda grande cavalgada dos namorados Tem a organização do meu amigo Tiago Rocha Quero aproveitar a ocasião também para parabenizar o Tiago Por essa belíssima festa E é um prazer imenso Cícero Poder lhe reencontrar em mais uma cavalgada aqui na cidade de Ingaci O seu trabalho é importante demais Nessas cavalgadas Pega de Bonho Mato Vaquejada Isso é cultura E você tá de parabéns Obrigado aí Obrigado Ouvir de pessoas Igual o Rodrigo A gente sabe que é pessoas que falam do coração De dentro do coração Não é da boca pra fora não Porque você vem acompanhando o meu trabalho de muito tempo já Um grande abraço pro seu pai Um abraço pra toda a sua família Pra sua esposa E você tá aqui mais uma vez Prestigiando a festa do seu grande amigo Nosso amigo Tiago Rocha E também mandar um abraço Pra o nosso vereador É doceiro Passarinho Tamo junto Valeu vereador Tamo por cá Valeu Rodrigão Um abraço Tamo junto A gente deixa aquele abraço aí pra guarda municipal Essa equipe tá marcando presença aqui A presença do prefeito Petrúcio Barbosa Sempre nas cavalgadas aqui da região E ele tá por cá junto com o presidente Oliveiro Rapaz, eu já quero parabenizar Todos os organizadores desse grande evento Que é a segunda cavalgada do Rio dos Namorados E também aproveitar a oportunidade E também que venha o nosso elogio Ao senhor prefeito Petrúcio Barbosa Pelo qual a gente tem trabalhado de parceria Pra ver o grandecimento de Igarci E parabéns prefeito Porque você Em todas as cavalgadas Em todos os eventos É apoiando a cultura do nosso município E vamos à luta Tamo junto Muito obrigado presidente Estou à disposição De você Dos vereadores Do nosso povo aqui do município E Acompanhando As festividades E agradecer ao Tiago Pela essa Cavalgada Tudo bem organizado Tudo bem planejado E se Deus quiser Vai terminar Tudo bem Tudo bem É o Tiago organizador agora Tudo bem Tiago Meu amigo Boa tarde Minha palavra é gratidão Minha palavra é gratidão Meu amigo Prefeito Barbosa Petrúcio Barbosa Do vereador do São Leveiro Meu pai é Dissor Rocha Petrúcio sempre apoiando A nossa cultura Minha palavra é gratidão Olha o pai aí do nosso amigo Tiago Tudo jóia Fico muito feliz Por ter todos vocês aqui Prefeito Petrúcio Barbosa Presidente da Câmara Oliveira Vereador Sempre com toda assistência Ao município Na cultura Com essas cavalgadas maravilhosas Que ele faz E o povo fica feliz Por Petrúcio Barbosa Resgatar as cavalgadas Nos municípios de Gassi Fico feliz e grato Muito bem É isso aí Tudo jóia Seu nome Pedro Paulo Meus parabéns A organização O Tiago O amigo Prefeito Petrúcio Barbosa O presidente da Câmara É professor Oliveira Meus parabéns Pela organização Tudo está caminhando bem Graças a Deus Vai dar tudo certo Uma festa bonita Mais uma Já é tradução É isso aí Obrigado a todos aí E como sempre Prefeitura Municipal de Gassi Prefeito Petrúcio Barbosa E os secretários Também chegando junto Dessa grande cavalgada Aqui em Gassi Alagoas O fazendeiro me abraçou E foi falando Esse boiato Corra faz 15 anos Vem onde fuma Para quem pega ciganço E deixa ele Amarrado no bolhão O que quiser está pronto Já está em cima do balcão E eu não faço um verso ruim Esse ano não promete Para faltar E eu digo com muito respeito E Gassi e Petrúcio Barbosa Prefeito O homem sabe governar Estou aqui com o grande Alagoas 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 O amigo Zé Devar E se prepara Qual a data que já está marcada Zé Devar? Setembro 24 de setembro A quinta é a cavalgada Grupo Padre Cícero Em Craibas E vocês é nosso convidado Galera que diga assim Galera de Palmeira Galera de Napiraca E toda a região Está convidada desde já E lá O Chicota Estrala E lá é pressão Com certeza Tenho certeza que vai ser Muito melhor do que as outras Todas Um abraço Para o nosso amigo Jadielso Do Peixe E tem o Folha Calha o Folha Os homens diferentes Chama na bota Cuida Maria Drinks Está em todas A mulher não perde nem festa de boneco A Maria Drinks Aceitamos todos os cartões E pics E ela tem de tudo Olha o Zé Devar O Zé Devar E o homem da água É o homem da água Do gelo Do gelo O homem do gelo Eita homem E o homem do queijo Quando ele tem os queijos Bonda pega Para nós comer Olha o patrão E aqui é desse jeito Até a pitua está gelada Envelhecida Pitua envelhecida Aqui na Maria No grau No grau Chama Valeu Maria Obrigada Obrigada Tudo bateu bom.